Vila Nildo Silva do canal adverso e cartões boa notícia banco c6 bank aumentou meu limite Vamos lá ver aqui de 150 para 300 reais não é muito né mas para seu primeiro aumento o dobro né Será que é uma onda de aumentos aí que vai vir será em sei que já recebi o meu aumento eu tô na faixa de dois meses que eu fui aprovado no crédito e agora aumentar o meu limite de 150 para 300 reais é curto compartilhe se inscreva nosso canal ativo Sininho